Criança segura. Não deixe que as crianças fiquem perto de zogueiras, principalmente quando estiverem com roupas sintéticas de fácil combustão. Existe experiências com zogueiras caseiros e pólvora. Deixe escolas de alcança e produtos inflamáveis, como álcool, gasolina, querosene, removedores de tinta e spray, que podem causar firmaduras graves e levar à morte. Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Duma campanha da terma dos deputados. O estilo da Câmara será lançado amanhã sugere a reformulação das regras do setor de mineração. Saiba mais com a repórter Silvia Munhapas, analista da Rádio Câmara. O Conselho de Autos Estudos e Avaliação Tecnológica da Câmara lança nesta quarta-feira um trabalho sobre o setor mineral, que propõe uma mudança completa nas regras atuais do setor, aproximando a legislação da exigida para o setor de petróleo. O relator do estudo, o deputado Jair Martins, do PR de Minas Gerais, é sendo que uma das primeiras alterações é a criação de contratos de concessão com as empresas.